A apreensão de cobras não parou nesse fim de semana, a gente tá no São João quando a gente grita Olha a cobra, você olha, porque não é mentira não, pode ser verdade. Mas quatro criadas irregularmente foram encontradas em casas em São Sebastião e em Braslândia. Nenhuma delas era de espécie venenosa. Na sexta, policiais do Batalhão Rural Oeste estiveram em Braslândia e resgataram um casal de jiboias mantido em cativeiro na Vila São José. As serpentes receberam atendimento veterinário e os supostos donos foram levados para a 18ª DP. O importante registrar é que se a população que está nos ouvindo tem um animal irregular, ilícito, na sua residência, ela pode ligar para o Ibram, ligar para o Ibama e entregar espontaneamente esse animal sem nenhum tipo de responsabilização criminal. Se isso não for feito e a polícia identificar esse local, ir até o local, constatar maus tratos, constatar a posse desses animais de forma irregular, aí sim terá consequência criminal. No sábado, a polícia ambiental foi até o outro lado do DF, no Residencial Oeste, em São Sebastião, onde capturou mais duas serpentes, uma jiboia e uma cobra do milho. Os criadores confirmaram que adquiriram os répteis pela internet. Um termo circunstanciado foi lavrado com base na lei de crimes ambientais e as cobras entregues ao Ibama. Os quatro animais estavam em bom estado físico e não são venenosos. Essa situação toda denota realmente um esquema de tráfico de animais aqui em Brasília, de receptação e transação relacionada a esses animais. Essas transações estão acontecendo via de regra na internet, utilizando-se principalmente Facebook e WhatsApp. Incrível que a gente está num momento que a gente está descobrindo que o planeta está sendo destruído, que os animais estão morrendo, estão ficando sem habitar. É um momento de conscientização coletiva para a gente salvar o planeta para as próximas gerações. Existe lei, é muito claro que é crime, mas as pessoas continuam fazendo isso como se não fosse problema nenhum. Vou lá, pago 5 mil reais. O que é para um animal que sai do seu habitat e fica dentro de uma caixa? O que é para um tubarão sair do mar e ter que ficar dentro de um aquário confinado? Ninguém gosta de ficar preso numa quarentena, mas acha legal pegar um bicho que estava solto na natureza, na Amazônia e bota dentro de uma caixa. Isso é não pensar, é só fazer o que gosta. Não pensar no futuro, nos animais, na natureza, em nada.